E olha só o que você encontra no Davó Supermercado. Tem degustação para você experimentar lançamentos de várias empresas? É que a gente sempre faz um trabalho muito bom com os nossos vendedores. A gente faz o trabalho de trabalhar junto com o consumidor da mercadoria. Então o que a maioria das empresas querem é justamente fazer isso, lançar. Desculpa, a gente está uma delícia. Vamos para os precinhos? Vamos dar uma rodadinha aí? Eu sei que não pode falar de boca cheia, porque é muito gostoso esse bolo de milho aqui. Realmente está muito legal. Olha, você encontra tudo o que você precisa para abastecer a sua casa. Tem um preço super legal aqui no Davó. Quer ver? A gente vai começar bastando o preço e depois a gente vai falar do cartão confiança para você. Martinho, aqui creme de leite. Quanto está fazendo? Ele está vendendo creme de leite mestre, latinha de 300 gramas, R$ 1,19. Olha que beleza para colocar no morango. Fica uma delícia o creme de leite para fazer bolo, né? Nunca pode faltar na casa. Aqui, Cassete Lowe. Capetina, uns 500 gramas e está vendendo R$ 2,48. Beleza, super barato. E tem uns 250 gramas também na promoção. Ótimo. E aqui, arroz? Arroz no pátina, tipo 2, logo pequeno. Você está vendendo o pacote de R$ 5,00 a R$ 3,85. Beleza. Agora, Martinho, conta para a gente o cartão confiança. Como é que funciona? O cartão confiança é o cartão de crédito aqui do Davó, que permite você comprar qualquer mercadoria. É a prazo aqui no Davó. Você precisa trazer 5RG, comprovante e endereço, que você já sai comprando aqui no Davó. Olha, tem um juros super pequeno, tem prazo para você pagar e você pode abastecer a sua casa. Você vai encontrar o Davó de segunda a sábado, das 8h às 21h30, domingo das 9h às 15h. Aonde, Martinho? Temos aqui na Avenida São Miguel, 8400, na quadro de 1h, em Guaianá, no Itaim, Paulista e na Avenida Dizal. Telefone 6956-1888 ou 216-2322, tá? Vota também, que a gente vem aqui, dá uma delícia.